A taxa de desemprego do país recuou para 11,8% no trimestre finalizado em julho deste ano, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Aqui no Amazonas, de acordo com a última pesquisa divulgada com o Caged, em julho foram contratados mais de 13 mil pessoas. Ainda segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o setor de serviços respondeu por 37% das admissões, ou seja, os trabalhos temporários ajudaram com este saldo positivo. Ela está diretamente relacionada a aspectos exógenos, que conceitualmente são influências externas do mercado. E um desses principais pontos seria justamente a sazonalidade do mercado. A gente sabe, a gente entende, os profissionais da área entendem que o mercado está se reaquecendo nesse período devido a épocas de fim de ano, o incentivo ao consumo, período de férias escolar, férias de trabalho, então o mercado tende a reaquecer nesse período. Nesta unidade do Cine, na Zona Centro-Sul de Manaus, a procura por vagas é sempre alta. Andréia está fora do mercado de trabalho há três anos e agora uma chance bateu a porta. Ela conseguiu chegar na pré-eleção de empregos. Um pouco difícil a gente ficar sem ter um trabalho fixo, porque o nosso cotidiano depende disso. A gente precisa comprar roupa, precisa comprar alimentação. E quando surge essa oportunidade de a gente conseguir uma vaga de trabalho, para a gente é algo feliz. A gente pode se considerar já um felizado pelo fato de estar na pré-seleção, já está conseguindo, bem dizer, ter conseguido já a vaga. Então, para a gente é um motivo de felicidade, porque muita gente hoje está precisando dessa oportunidade que hoje eu estou tendo. A diretora do Cine Manaus destacou o aumento de vagas para empregos temporários nos últimos dois meses. Em relação ao ano passado, nesse mesmo período, nós aumentamos em 10% o número de vagas oferecidas. Então, esse é um resultado muito bom, que nós temos o acompanhamento e que nós fazemos um trabalho com qualidade e essa daí é a comprovação. E estar preparado e atualizado é o melhor caminho para quem quer se manter no emprego e até mesmo para conseguir um. O ideal é que o trabalhador que esteja nesse momento desempregado, ele sempre esteja se capacitando à espera de uma oportunidade para que ele receba um treinamento da empresa e esteja num nível ótimo de aprendizado, possa exercer suas funções durante o fim de ano, que é quando realmente há uma procura maior por essas pessoas, esses trabalhadores temporários principalmente. E para quem vive na informalidade há anos, estar preparado para as necessidades do público-alvo é receita para se manter ativo no mercado de trabalho. A partir do momento que meu pai ficou doente, devido a um AVC que ele teve, ele é cadeirante. Então, a gente necessitou trabalhar para poder ajudar na despesa da casa. Eu fiquei um ano desempregada e tenho que ajudar. É uma forma de ganhar dinheiro para a casa.